Olá pessoal, estamos de volta hoje com a aula, só que vamos fazer a ponteira da caneta ou do lápis. Vamos dar início a mais essa peça de amigurumi. A linha na cor bege, nós vamos precisar da linha preta, a bege e esse é o tom na gravatinha que você escolher. Nós vamos dar início com o anel mágico, colocando seis pontos baixos dentro deste anel mágico. Três, quatro, cinco, seis. A gente puxa o anel, aí nós vamos fazer doze pontos, baixos. Contando aqui cada ponto de base, nós vamos colocar dois pontos baixos. Então, aqui eu tenho três, vou fazer o quarto. Cinco, seis. Agora, nós vamos pra terceira carreira. com 18 pontos baixos. Nós vamos marcar o primeiro ponto, o primeiro ponto é sozinho, nós vamos fazer no segundo ponto, dois pontos juntos. Intercalando com um ponto sozinho, com dois pontos juntinhos. Assim, nós vamos seguindo até o nosso último pontinho. Lembrando sempre que a gente termina com dois pontos, formando assim, 18 pontos. Então, vamos lá, nós vamos pra quarta carreira. Vamos marcar o nosso primeiro ponto. Dois pontos agora, dois pontos do lado, mais dois pontinhos juntos. Sempre encontrando nos aumentos. Um, dois, agora dois pontos juntos. Terminamos a carreira de 24 pontos, vamos passar pra carreira de 30 pontos. Então, vamos lá, a gente começa com um ponto pra marcar nossa carreira. Dois, três pontos baixos e dois pontinhos juntos. Nós vamos pra carreira de 30 agora. Agora, nós vamos prosseguir sem aumento nenhum, fazendo seis carreirinhas sem aumento e sem diminuição. Tá jóia? Então, me aguarde que eu volto com ela, com elas prontinhas. Aqui nós completamos seis carreiras com 30 pontos. Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui a gente faz... Agora, a gente vai começar a carreira de diminuições. Faz um ponto, vamos marcar. Nós vamos fazer aqui três pontos e uma diminuição. Novamente, três pontos. E assim, nós vamos até o final desta carreira. Três pontos e uma diminuição. E nós acabamos a volta de diminuição com três pontos. Agora, nós vamos passar para a carreira com dois pontos e uma diminuição. Vamos lá. Um, dois e uma diminuição. Um, dois e uma diminuição. Nós vamos assim até o finalzinho desta carreira. Pegando no final da carreira com uma diminuição. Agora, nós vamos encher com o fio, com a fio de silicone do nosso rostinho. Agora, nós vamos para a carreira de um ponto e uma diminuição. Uma peça menor parece que complica, mas não complica não. Vamos lá. É um ponto e uma diminuição. Um, dois e um. Terminando com a diminuição na última... Último ponto de base. Olha só. Bem redondinho. Um, dois e um. Aí, nós vamos dar continuidade agora sem diminuição nenhuma. Por enquanto. Um, dois. Aí, estamos, tá vendo? Tá aparecendo já essa parte da ponteira da caneta ou do lápis. Nós já estamos descendo. Agora, nessa segunda carreira que nós fizemos, nós vamos começar com uma diminuição aqui, ó. Nós temos que colocar ele mais fechadinho ainda. Fizemos uma diminuição, colocamos o marcador e vamos agora até oito. Eu achei que ficou um tamanho legal. O que nós vamos fazer também. Não tem problema, a cada carreira não tem problema não, porque agora nós vamos direto. Sem medo de errar. Oito carreiras. Vou fazer menos. Só o tanto que der para colocar ali. aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó, nós já vimos o tamanho. Tá vendo? Pode fazer o movimento que não cai. Então, você já vê que já tá bacaninha o tamanho. Aí, nós vamos arrematar com a ponto correntinha. Só fazendo ponto baixíssimos. E esse ponto faz prender mais um pouquinho, ficar mais firme o nosso trabalho. Quanto maior você fizer, mais firme ela vai ficar, né? Que vai pegar maior quantidade da caneta ou do lápis. Mas, isso vai do gosto. A ponta aqui é arrematar. Depois, a gente esconde essa linhazinha. Ó, ela vai ficar mais... Já tá dando forma a nossa ponteira. Agora, vamos as orelhinhas. Segura o trabalho. Dá um ponto, uma laçada. E vai... Nós vamos fazer seis pontos baixos. Aqui. A gente vai puxar o anel mágico. Nós vamos fazer todos. Sempre é a mesma regra pra todos. Esse... Essa técnica que a gente faz é do... É a técnica do sextavado. Mas, tem um todo redondo com uma... Próxima aula, a gente vai tá ensinando outra maneira também. Sem ele ficar quadriculadinho. Sextavado. Então, essa aqui é a carreira de 12. Terminamos. Nós vamos passar pra carreira de 18 pontos. Como é uma peça pequena, a orelhinha tem que ser de acordo, né? Com o tamanho da pecinha. Então, nós vamos chegar só até essa carreira de 18. Pra gente poder fazer a orelhinha. Marcamos. Um. Aqui, faz dois pontos juntos. Dois. Três. Quatro. Chegamos aqui com 18 pontos. Agora, nós vamos fazer... Seguir por duas carreiras, 18 pontos sem nenhum aumento. Só com 18 pontos. Então, como eu havia dito anteriormente, eu falei duas carreirinhas, né? Mas, não. São três, ó. Um. Dois. Três. Nós terminamos as... As três carreiras. Vamos deixar um tanto de fio, assim, considerável. Que a gente tem que fazer essa covinha da orelha e também prender a pecinha. Aqui. A orelhinha. O rostinho do urso. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um leve franzidinho aqui. Aí, nós vamos passar aqui e vazar lá do outro lado. Aqui. E aqui. E a outra orelhinha é a mesma coisa que essa aqui. É igualzinho. Do jeito que você fizer uma, você vai tá fazendo a outra. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer somente uma orelhinha. Mas, vocês façam direitinho aí, as duas orelhinhas bem bacanas. Agora, aqui nós vamos dar uma leve puxadinha. Para formar a curvinha da orelha. Agora, o que que acontece? Nós vamos aqui... Encaixar direitinho. A gente tá colocando... Vamos fixar... Com os nossos alfinetes. Orelhinha pré-fixada, nós vamos... Agora, prendê-la definitivamente no trabalho. Eu pego dois pontos. Passo a agulha para dentro. Vamos tirar esse aqui. E esse aqui também. Aqui, por dentro, a gente pega um fiozinho. E passa para o outro lado. E a gente vai fazendo o vai e vem. Orelhinha fixa, nós vamos tirar os alfinetes. Certo? E vamos passar a linha aqui por baixo, para não aparecer. Pronto. Estamos com uma orelhinha pronta. A outra, vocês vão colocar na mesma direção. Direitinho. Vamos ver aonde você parou aqui. Você vem... Se você quiser colocar um alfinete para você ver qual carreira que você colocou... A uxa, pode colocar. Não tem problema nenhum. Agora, nós vamos fazer o focinho. Centralizei o trabalho. Com uma linha preta. Eu estou usando a Anne. E vamos marcar o nosso focinho de uma vez. E nós vamos colocando... Damos voltinho no mesmo ponto, para ficar bem cheinho. Fica bacaninha. E nós vamos preenchendo todo o focinho. Você vai para lá, passa para cá. Primeiro, o que nós vamos fazer? O arremate aqui do focinho agora. Ok? Aí, mais uma vez. Vamos passar umas três ou quatro vezes. Para tampar bem. Agora, aqui, nós vamos voltar aqui no final. Agora, aqui... Deixa essa linha aqui quietinha. Aqui... Nós vamos fazer o focinho. Do focinho. Do focinho. Do focinho. Do focinho. Do focinho. Vamos fazer aqui. Do focinho. Nós vamos sair aqui onde está esse fio, ó. Um. Aqui onde está o fio. e vamos dar o nosso nozinho para esconder. Agora, aqui, nós vamos fazer os olhinhos bem pertinho do focinho aqui. Vamos deixar a linha. Nós vamos colocar uns quatro pontos, vai no mesmo lugar. E aí, agora, é a gravatinha que a gente já conhece de vídeos anteriores. É só a gente clicar no link e fazer. Simples assim. Essa gravatinha é muito usada. Vocês fiquem de olho, porque pode ser tanto para menino quanto para menina, ok? Então, se vocês gostaram dessa peça, venha fazer curso com a gente aqui. Renata Martins, na Selga, sexta e sábado, sexta-feira, de nove às onze e vinte, de treze às quinze e vinte. Ou no sábado, de nove às onze e vinte. Venha e eu te aguardo aqui. Tchau. 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 Tchau.